E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vou mostrar para vocês uma parada que aconteceu hoje aqui comigo. Estava eu antes de começar a live, depositei a burdoada de R$ 1.000, usando é claro o maior ou melhor cupom CALVO, que me deu R$ 300 de bônus. E eu vou mostrar aqui para vocês o resultado. Uma observação, eu abri somente caixa Invisible, a caixa mais hypada do momento. E eu vou mostrar aqui para vocês no meu Instagram, um vídeo que eu fiz logo depois de ganhar. E o history foi postado há uma hora atrás. Meus lindos, eu acabei de depositar no csgo.net mil dólares usando o cupom CALVO e parti logo para a Invisible. Aí tudo que eu ia ganhando, eu estava abrindo uma nova aba, para depois justamente fazer um history mostrando todos os ganhos. Logo nas primeiras 5, no quarto slot, veio a Desert Blaze de R$ 583. Sendo assim, eu recuperei já 58% do valor depositado nas primeiras 5 caixas. Desert Go Blaze. Eu fui abrindo, continuei, ganhei a primeira AK-47 Casey Harned. Continuei, continuei, mais uma AK-47 Casey Harned. Continuei, uma M4A1S Hot Rod. Continuei, mais um pouco, mais uma AK Casey Harned e terminei com mais uma AK Casey Harned. Conclusão, mil dólares virou a bagatela de 2.213 dólares. 1.213 dólares de puro lucro. E olha que a gente nem estourou na Medusa, na Gangna, na Raul, nessas mais caras, tá ligado? De 3 mil, 4 mil, 9 mil dólares. Isso é csgo.net, isso é cupom CALVO e agora bora de live. Tamo junto, cupom CALVO, 30% de bônus. Caixa Invisible fez a boa. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar skins pra sortear pra vocês. Vamos lá, começar solicitando essas AK-47 Harned, perfeito. Nenhuma delas vai estar disponível e é isso mesmo que eu queria. Essa M4 Hot Rod também não tá disponível e essa Desert Eagle Blaze também não está disponível. Vou começar pegando. Essa Desert Eagle Blaze pode ser uma no lugar dela. Bayonetta Tiger Tuff é forte. Pra um sorteio diário, isso daqui é fortíssimo. E aí a gente pode tentar até melhorar esse sorteio diário com uma luva que combine com a Bayonetta. Tem a Big Game que combina e tem a Overtake que também combina. Ou a gente coloca uma Shadow Daggers Tiger Tuff e faz dois prêmios nesse dia em questão. Uma Bayonetta pro primeiro vencedor e uma Shadow Daggers pro segundo vencedor. Então nesse dia em questão a gente vai sortear uma Bayonetta Tiger Tuff e uma Shadow Daggers Tiger Tuff pra dois vencedores diferentes. Então aqui a gente já tem um sorteio no valor de 3.838 mais 1.200. 5.000. Um pouco mais de 5.000 reais. Vai ficar lá pro dia 26 do 6. Que vai ser a Bayonetta Dente de Tigre e a Dagas Sombrias Dente de Tigre. Então aqui a gente tem um sorteio legal. É, a gente vai pegar aqui mais uma skin. Mano, eu tô entre algumas skins. Eu tô entre essa M9 Crimson Web, eu tô entre essa Flip Gamma Doppler, essa Bayonetta Marble Fade, essa Karambit Lore, essa Talon Tiger Tuff, essa Bayonetta Doppler, essa Talon Slaughter, essa Karambit Crimson Web. Pai de Bayonetta Doppler, Saulo. Então bora. O bom da Doppler é que a liquidez dela é super good pra quem for vender posteriormente. E Doppler não tem erro. E aí a gente já solicita também essas 3 skins aqui pra 3 vencedores. Dá pra nós pegar, por exemplo, uma Falcon Autotronic, uma Falcon Cranston Web e uma outra Falcon. Fazer 3 Falcon no mesmo dia. Pra gente fazer algo do tipo. Então, foda das Falcon aqui não vai ter 3, né? 3 Flip, tem 3 Flip também. Vambora. Flip Scorched, Flip Knight e Flip Dainage. Vão ser pra 3 vencedores diferentes, no caso. Chegou a Bayonetta. Ela vale a bagatela de 4.700. É. E aí a gente tem mais 3 caixinhas. Ai meu tímpano. Só pra ver se você tá acordado. É, vai que tá dormindo, né? Meu Deus, gelei. Nossa, e aqui foi um provébile bonzão, mano. 93,6. Ah, vou dar um tiro aqui numa Flip. Quem sabe não vem mais uma. A gente faz 4 Flip. Não veio. Tá bom demais. Tá, e sendo assim, pegamos... Eu vou fazer um cálculo aqui de quanto que retiramos no CS GONET hoje. Com um depósito de mil dólares. Pior que agora eu fiquei com vontade de fazer o sorteio de mais flips, velho. Por mais que já vai dar um puta sorteio legal, mais uma flipzinha seria top, né? Então, guys. Pegamos 6 skins. A baioneta de 3.800. A shadow de 1.300. A baioneta de 4.700. 1.200. 1.100. E 1.400. E agora a gente vai tentar ganhar mais uma Flip. Pode ser a mais barata. Só que eu quero ganhar ela com 3%. A gente não tem muitas tentativas. Aqui é apenas fé, irmão. 3.3. Apenas fé. Meu Deus. Apenas fé. Considerando que a gente já tá com muito profit, aqui é só pra gente tentar fazer uma graça mesmo e fazer o sorteio de com 4 flips. É só pra fazer uma graçola mesmo. Nossa. Será que vens? Acelera, 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 acelera. Será que vem? Para, 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 para. Freia, 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 freia. Dá uma freadinha. Vamos querer, 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 vamos para, 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 que? Nossa, isso aqui é sacanagem. Tá acabando as tentativas Mano, vão ser 10 tentativas De 10 dólar e 31 centavos 4.46 a gente tem Nossa, isso aqui é putaria É isso que chama, putaria É, não veio não, a Filipe não veio não A Filipe não quis vir Mas tá bom, nós forrou o universo Vamos fazer o cálculo, agora foi 1.100 dólares Depositado Quanto que isso dá em real? 5.635 Quanto que ganhemos? 3.838 Mais 1.274 Mais 4.638 Mais 1.203 Mais 1.089 Mais 1.376 13.418 reais 2.619 dólares Se a gente for colocar na balança da proporção Mas nem fez um profite tão absurdo A gente fez um profite de 2.6x mais ou menos Mas porra, pelo valor depositado Foi 1.600 dólares de puro lucro Tá lindo demais TSGol.net Com o Pão Calvo Hoje eu estourei no Norte Mais uma vez Temos um sorteio diário aqui Na bagatela de 1.400 Mais 1.200 Mais 1.300 3.700 reais no total E tamo quase Batendo um milhão de reais Em skins sorteadas de outubro em diante Outubro do ano passado em diante Todos os dias pra vocês Quase chegando na marca de 1 milhão de reais Isso aqui é só de sorteio diário Cês merecem Cês merecem demais Saulo, o que que é sorteio diário? Sorteio pra todos os dias Pra quem deposita no dia Então se você depositar Hoje, por exemplo Usando o cupom CALVO Hoje Dia 22 Dia 21 do 5 É o sorteio De uma Ursus Doppler Phase 2 Então depositou no dia 21 Até o final da live Participou do sorteio da Ursus Doppler Phase 2 No caso, esse vídeo vai sair no canal No dia 22 Então é o hoje mais tarde Vai sair esse vídeo no canal O sorteio diário que vai estar acontecendo Pra você Participar É de uma Talon Revestimento Enferrujado Mais uma Handwrapped Scalchon 3.600 reais Mais ou menos Se você vier depositar no dia 23 Seja pareciva do sorteio De uma Carambit Free Hand Float 019 De 5.300 reais Todo dia é um sorteio diferente Além do sorteio diário Tem também o sorteio especial Que no caso, o sorteio especial Que tá rolando agora É de uma Butterfly De 9 mil reais Uma Butterfly Lory Que é pra quem depositar Do dia 21 do 5 Até o dia 10 do 6 E também tem os sorteios mensais Que no caso, o sorteio mensal de maio É de uma Dragon Lory Mais 10 facas Lory E o sorteio mensal de junho Uma Cow Wild Lotus Mais uma Glock Emerald E mais 10 facas Gamma Doppler No valor de 95 mil reais O sorteio do mês que vem Então todos os meses Então todos os meses tem sorteios absurdos Todos os dias tem sorteios absurdos E a cada 20 dias Tem mais um sorteio especial Absurdo Isso tudo pra quem deposita No SESGONET Usando o cupom CALVO Que te dá 30% de bônus E se você quiser tirar alguma dúvida Vem pra LiveTweet.tv Barra Saulo Que manda pergunta no chat Que a gente tenta te ajudar Caralho, olha esse Profit do Miguel Ele abriu uma caixa de 1 dólar E ganhou uma P90 de 34 Isso aqui foi um provébile surreal Certeza 9998 Ele foi numa caixa um pouco mais safe Que tipo, ele retornaria o valor da caixa Com alguns provébiles, etc e tal Tá aqui irmão Um provébile 9999985 E uma caixa chamada Saulo Minim É que as caixas de Minim são mais arriscadas Mas olha o que que teria E se a gente for parar Pra olhar a Invisible então Era o provébile pra ganhar Uma Alp Gangner de 9 mil dólares Então guys SESGONET Cupom CALVO 30% de bônus 30% de bônus Do seu depo Fechou? Tamo junto, men É Na hora A A A A A A A A A Transcrição e Legendas por Quintena Coelho